Tudo bem com você? O que vou dizer, em parte, nesse vídeo pode parecer, pra você e pra quem vai assistir, que eu sou muito duro, que eu sou insensível, mas não. O que nós temos, o nosso objetivo, no que nós vamos falar nesse vídeo todo, é chamar a atenção de você, do país, para a profunda seriedade que é essa doença chamada Covid-19. Eu quero começar esse vídeo falando do nosso sentimento de ser humano que somos, a família de Maguito Vilela. Mas o nosso canal, que tem responsabilidade política e social, precisa aproveitar esse momento pra tentar dar uma pequena contribuição para o debate de duas coisas importantes. Repito, a seriedade que é a tragédia chamada Covid-19, e a tragédia política que é esse governo que está aí. Por isso, esse vídeo. A morte de Maguito Vilela, vítima da Covid-19, deve servir para escancarar ao país como um todo as ações genocidas do governo federal e do miliciano que está à frente desse desgoverno. Gilberto Vilela, por que isso? Você sabe que o Brasil já perdeu mais de 203 mil pessoas para a Covid-19. Até aqui, a maioria esmagadora de trabalhadores e trabalhadoras pobres. Talvez, e só a família chora, só a família sofre, ninguém dá a mínima, muito menos esse governo genocida miliciano que governa o Brasil atualmente. Talvez, e só talvez, com a morte de um político dessa importância, um cara que foi eleito agora prefeito de Goiânia, aliados desse governo genocida, seguidores desse governo miliciano, e até apoiadores graúdos do grande capital, consigam enxergar de vez que estão apoiando a maior tragédia da história da República Brasileira, um cara chamado Bolsonaro. O objetivo desse vídeo é chamar a atenção desses seguidores, desses aliados, desses apoiadores e provocar em você o debate, para você também enxergar cada dia mais a seriedade que é esse governo, a tragédia que é esse governo e a seriedade da doença, da pandemia chamada coronavírus, Covid-19. Nossos sentimentos da família do Maguito, mas a gente precisava falar sobre isso. Agora queremos passar detalhes rapidamente sobre a morte desse político do NDB. Olha aqui, bem rápido. Morre vítima da Covid-19, Maguito Vilela, prefeito de Goiânia, ex-governador e ex-senador. Morreu na madrugada desta quarta-feira do hospital Albert Einstein, em São Paulo, Maguito Vilela, do MDB, por complicações pulmonares decorrentes da Covid-19. Ele ficou 80 dias na UTI do hospital. Prefeito de Goiânia, eleito em 2020, tomou posse na unidade hospitalar e não chegou a assumir o cargo, tendo pedido licença imediatamente. Vilela é o primeiro político de projeção nacional a morrer da doença. Antes de ter sido eleito prefeito, foi vereador, deputado estadual e federal e vice-governador. Também foi governador de Goiás entre 1995 e 1998, quando disputou e ganhou a eleição para o Senado. O MDB ganhou a eleição no segundo turno, já na UTI, com 52% dos votos contra 47% do adversário Vanderlan Cardoso, do PSD. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da capital, abre aspas, a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para o Goiás e ele deve ser sepultado em Jatai, sua terra natal. Pra terminar, olha como é sério. Maguito perdeu duas irmãs para o coronavírus em agosto de 2020, com menos de 10 dias de diferença. No dia 19, faleceu Nelma Vilela Veloso, de 76 anos. No dia 28, a irmã mais velha, Nelita Vilela, de 82 anos, também morreu. O prefeito eleito foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 20 de outubro de 2020. Dois dias depois, foi internado em um hospital em Goiânia. No dia 27 de outubro, ele recebeu o diagnóstico de até 75% de inflamação nos pulmões. Estava com saturação de oxigênio no sangue. No mesmo dia, foi transferido para São Paulo. Está aí a morte de um político de projeção nacional, que muita gente conhece, que de repente pode, pode chamar a atenção do país para a seriedade da doença e para a seriedade profunda, que é essa tragédia que hoje governa esse país. Escreva aqui, vamos comentar, seja membro do canal, torne-se membro do canal, precisamos do teu apoio. Agora, fale do canal para seus amigos e amigas e convide-os para também se inscreverem. Um forte abraço.